É paixão, é amor, é desejo, loucura É coração, embalado ao som da ternura O nosso amor, que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor, afinal somos do mesmo lado Do lado do amor É paixão, é amor, é desejo, loucura É coração, embalado ao som da ternura O nosso amor, que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor, afinal somos do mesmo lado Do lado do amor É paixão, é amor, é desejo, loucura É coração, embalado ao som da ternura O nosso amor, que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor, afinal somos do mesmo lado É paixão, é paixão, é amor, é desejo, loucura É coração, embalado ao som da ternura O nosso amor, é paixão, é amor, é amor, é desejo, loucura É coração, é amor, é desejo, loucura É coração, é amor, é desejo, loucura Venceu a dor, afinal somos do mesmo lado Do lado do amor